Olá, tudo bem? Mas que bom te ter aqui. Bem-vindos ao Cada Cowley. Eu sou a Fá Paisagista e vou te apresentar algumas inspirações de ambientes de uma grande tendência que se chama Sun Corner. Nada mais é do que o cantinho do descanso, aquele ambiente da casa onde a gente prepara exatamente para isso, para pegar um solzinho depois do almoço, para sentar e ler um livro, mas é um ambiente que tem plantas, lógico, e é por isso que é uma grande tendência nos ambientes de neuro arquitetura e de design biofílico, tá ok? Então curta só e veja quantas ideias legais aqui a gente pode se inspirar tanto a respeito das espécies como em si do layout, né? Ideias criativas que envolvem curf, que tem elementos como redes, cadeiras, poltronas, enfim, vai do teu estilo, do teu gosto e do cantinho que você tem disponível na tua casa. Preferencialmente, bastante lógico, né? Perto aí de uma janela ou uma sacada, tá bom? Então vamos analisar as fotos agora, de inspiração, as imagens. Fiz uma pré-seleção e essa primeira, assim, é numa sacada aberta no canto esquerdo, né? Então a gente pode ver, tem uma imagem de Buda, tem, assim, um estilo com bastante estátuas, purpes, mas tem ali uma menzinha e um asplene muito bonito. Lá em cima tem um aspargo alfinete. Clean. Muito bom gosto também, tem imagens de plantas na estampa da almofada, então remete, sim, a um bom Sun Corner, né? Para encostar aí nas almofadas, ler um livro e um bom momento de descanso com solzinho. No canto direito, nós temos uma sacada grande com folhas de... folhas não, plantas, né? As bananeiras. Bem bonitas. Lá no cantinho ainda, próximo da entrada da porta, tem um ficus lirato. Também muito funcional, né? As áreas folhas de circulação estão livres e traz até uma certa privacidade aí, essas folhas, né? De... de bananeira. Então, bem interessante essa composição. Muito bonito o estilo. Mais três imagens. Aqui em cima, no canto superior esquerdo, a gente tem a saída, né? A sacada de um quarto. Então, tem algumas arboretas e clorofito no chão, né? O roof. Bem interessante também. Em termos de paisagismo, um pouco mais fraco, mas é um Sun Corner. Não deixa de ter plantas e ser um cantinho de descanso. Aqui embaixo, novamente, uma estátua, né? E temos suculentas, então, mais uma vez, puffs, almofadas, né? Um ambiente clean e organizado. E aqui do lado direito, as plantas foram disponibilizadas na parede aérea, né? Quase que um jardim vertical. É um jardim vertical, na verdade, né? Mas antes disso, ali embaixo, na floreira, essa planta alta parece uma orquídea bambu. Ela gosta de sol, então, possivelmente pega sol ali nessa região. Na parede a gente vê a veloz, a gente vê era, jiboia, aspargo alfinete, tem uma orquídea, tem peperômia. Então, ela fez um mix, assim, de vasos diversos e ficou bem interessante, ficou bem bonito. No chão, poupons, na aguilê, almofadas. É um estilo diferente. Também bonito. No canto esquerdo, novamente, uma sacada aberta com jardineiras, tem era e uma mesinha ali, ó. Já se observa que é bem utilizada, né? É um cafezinho no ar livre. Isso é muito sadio, gente. O solzinho, a vitamina D, faz muito bem pra vida, né? E aqui, no lado direito, a gente tem pleumeli, tem ficus. Então, é bem verdinho, né? Ficou monocromático, assim, mas é um outro estilo. Eu tô mostrando várias ideias, né? Cantinho do descanso lembra a rede. Então, a maioria deles tem essa composição de rede. Olha essa que bonita, né? Então, nossa, do lado de fora tem um flamboyant majestoso. E aqui, do lado de dentro, tem a ficus lirata, tem um pacová, né? Nativo do Brasil. Clean. Essas plantas próximas da rede tem que só cuidar com o balanço pra não ficar atrapalhando elas, né? Mas, assim, tá muito bem organizado, muito gostoso esse ambiente da rede. E aqui, no canto direito, no lado direito, a gente tem um estilo mais americano, né? Do sofá com... parece até uma cúzia, tapetinho, aquelas iluminações, né? Bem aconchegante. Bonito, muito bonito. Novamente, rede com samambaias, uma mesinha com velas. Veja como cada ambiente, quando você prepara o Sun Corner, ele é o ambiente de descanso. É quase que um ritual. Você vai ter aquele ambiente. Então, veja como eles são caprichadinhos, sempre com uma manta, almofadas, velas, aquela xicrinha especial pra tomar o café. Então, é o teu momento de pegar o sol, de descansar, de ter um cheirinho bom, de ter aquele ambiente sempre organizado, sempre limpinho, sempre cheiroso, com plantas bonitas. Não é gostoso? Isso faz bem. E ainda pegando o sol. Olha, Sun Corner, vale muito a pena apostar, assim, nesse ambiente. E gradativamente, você vai perceber a tua casa toda, assim, nesse estilo. Mas comece, se você ainda não tem o hábito, comece com o Sun Corner. Mais estilos. Aqui a imagem ficou em baixa resolução. Então, eu vou só analisar a da esquerda aqui, que é uma rede, né? Bem em corner, bem na esquina, né? Com duas folhagens de grande porte, né? Tem o Filodendro e tem a Rafis. E essas, assim, do chão, elas estão mais pra composição fotográfica mesmo. Mas eu acredito que no dia a dia não fique, assim, no meio do caminho, né? Então, a gente tem que sempre pensar que tem muitas coisas que são para fotografia, né? Nem sempre elas são na vida real, assim, né? Veja essa ideia aqui, do lado direito, que fantástica, né? Ela fez um jardim dela separado, assim, da sala e ela avançou a rede lá do lado de fora. Eu achei sensacional essa ideia. Muito legal, porque aquele ambiente de lá ficou urbanjango total, né? Ela encheu de plantas. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E do lado de cá ficou mais clean, né? E aqui do lado esquerdo já tem, assim, bastante plantas, né? Tem o Asplenium novamente, tem a Palmeira Rafis, tem outras plantas ali que eu não consigo identificar agora quais são. E aí, é isso. Estas são as fotos de inspiração do Sam Corner. Espero que tenham gostado. Tchau. . Tchau.